Um homem de 26 anos foi preso no bairro Santa Helena, em Governador Valadares, por envolver um guincheiro em uma ocorrência policial. Ele pediu o reboque no bairro Novo Horizonte para retirar um veículo da beira de um pasto e deixá-lo em uma mecânica. O curioso nessa história é que o empresário de 35 anos não encontrou o carro que deixou estacionado por dois dias após um dos pneus ter estourado. Os vizinhos contaram que um reboque foi até o local e removeu o veículo. O empresário então descobriu que o carro estava em uma oficina mecânica do bairro Santa Helena. O mecânico informou que o homem de 26 anos mandou o reboque entregar o veículo e que iria consertá-lo depois. O reboqueiro recebeu R$ 100 pelo serviço e foi embora. A polícia localizou o suspeito na mesma rua da mecânica e ao perceber que seria preso resistiu e saiu correndo pelo bairro até cair em uma calçada. Na delegacia ele contou que mandou o guincho rebocar um veículo mas que ele teria removido o carro errado. O veículo furtado então foi recuperado e devolvido ao dono. O suspeito foi entregue na delegacia de polícia civil. E olha essa outra ocorrência para encerrar os assuntos policiais sobre veículos. A polícia civil em Guaiães recuperou uma motocicleta furtada de um pátio credenciado do Detran. No mesmo dia dos furtos, outras duas motos foram encontradas e devolvidas ao estabelecimento. Três adolescentes com idades entre 14 e 17 anos são suspeitos de cometerem o ato infracional análogo ao crime de furto. Após os procedimentos por não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça não foram impostas as apreensões em flagrante, sendo os adolescentes liberados.